Salve pessoal! No dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa pipoqueira da Britânia, modelo Poptime. Será que ela é boa? Será que vale a pena a gente ter em casa? Vamos ver como ela funciona, ver as suas principais características técnicas e dar uma olhadinha nela por dentro, como sempre a gente faz aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos para que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais. Então vamos lá pessoal! Quais são as principais características dessa pipoqueira? O comprimento do cabo tem 90 cm, essa é uma informação interessante, dependendo do local da cozinha que a gente vai querer colocar. Então tem um cabo de 90 cm, ela tem uma altura de 31 cm, com uma profundidade de 23 cm e uma largura de aproximadamente 16 cm. Então esse é o espaço que ela ocupa e que a gente precisa ter disponível, caso a gente queira guardar ela em uma prateleira. Com relação ao peso, ela tem aproximadamente 850 gramas, então é um produto relativamente leve. Aqui eu tenho na parte superior dela um pote dosador, uma medida para pipoca e também para colocar manteiga. A gente pode colocar manteiga nesse recipiente e colocar aqui em cima, enquanto ela faz o processo de estourar a pipoca, ela acaba derretendo a manteiga. E a gente pode cobrir então a pipoca depois com manteiga e acrescentar um salzinho ou algum outro tempero a gosto. Ela é feita com plástico transparente, resistente ao calor, então aqui acaba saindo a pipoca com uma temperatura bastante alta, com um pouquinho de vapor eventualmente. Essa estrutura aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela acaba aquecendo bastante durante o processo de fazer pipoca. Então essa parte a gente pode tirar e a gente pode olhar aqui internamente como ela funciona. Na verdade esse recipiente aqui é um recipiente metálico, essa parte metálica aqui no fundo. Onde a gente pode ver aqui embaixo, tá pessoal, na saídinha lá, né, ela tem umas saídinhas de ar, né, que ela acaba injetando. Ela tem um ventilador de ar que empurra o ar aqui para dentro desse recipiente metálico, né, aquece o ar a uma temperatura bastante elevada. A gente já vai ver em quantos graus isso chega. Isso gira o ar, né, nesse sentido e faz com que a pipoca aqueça e estoure também. Quando ela estoura, ela acaba tendendo a sair então desse recipiente. Essa pipoca, ela sai com uma temperatura bastante elevada, né, a gente tem que colocar aqui na frente, então uma bacia para a gente receber essa pipoca. Pessoal, então o consumo dela, né, com relação à potência da pipoqueira Pop Time, né, essa minha aqui é 220 volts, com uma potência de 1200 watts, né, na frequência de 60 hertz. Mas é um produto aqui que também é fabricado na China. Então pessoal, é um produto simples e eu confesso para vocês que eu não conhecia, não tinha essa pipoqueira e ela é fantástica. Eu adorei, para quem curte pipoca, comer uma pipoca mais saudável, né, sem gordura, é bastante interessante e a gente já vai ver aqui no canal o quanto tempo, né, ou como ela é rápida para produzir a pipoca. Bem pessoal, como vocês podem ver, eu estarei bem na saída de ar, né, o meu sensor de temperatura. Agora ele está medindo aproximadamente 25 graus. Nós vamos ligar aqui e ver a que temperatura chega. E aproveitando, a gente vai medir então também o consumo, ver se ele dá os 1200 watts e marca na etiqueta. Agora estamos com uma tensão de 214 volts, com uma potência aproximada aí de 1177 watts. Está muito próximo, né, dos 1200 watts que o fomento diz que tem. Como é possível ver aqui agora, né, eu cheguei então a uma temperatura máxima aí de 199.8 graus, aproximadamente 200 graus é o ar, né, que atinge então os milhos, né, os grãos de pipoca, para que ele possa estourar. Então pessoal, é uma temperatura bastante alta, bastante elevada, então a gente tem que tomar algum cuidado. Bem pessoal, agora nós vamos efetivamente fazer a pipoca. Para isso a gente precisa tirar esse copinho, né, essa medida que a gente tem aqui. E eu vou pesar, né, a quantidade de milho que a gente vai utilizar aqui, para que a gente tenha uma percepção de quanto milho vai, né. Essa medida completamente rente aqui, né, cheia, eu tenho então 101 gramas, então arredondar para 100 gramas aí é a medida que a gente tem. Para fazer a pipoca, vale lembrar que dentro da pipoqueira a gente não pode colocar nada, nada além do milho, somente o milho. Se a gente colocar algo aqui dentro, né, nessa parte interna que a gente tem da pipoqueira com qualquer outro material, a gente vai danificar, né, somente milho, né, somente milho, tá pessoal? Então vamos lá. Colocando aqui o milho. Fechando a tampinha, vale lembrar que essa tampa, né, ou essa medida, a gente também pode colocar manteiga, né, manteiga e derreter a manteiga aqui nessa parte. Então a gente não vai utilizar aqui em casa, que a gente não gosta, mas cada um pode fazer da sua maneira, né. E a gente colocando a manteiga aqui, ela derrete e depois de pronta a gente pode servir e colocar em cima da própria pipoca. Acrescenta-se uma bacia na frente, então, na saída. Então vamos ligar agora e fazer a pipoquinha, né, vamos aproveitar e vamos medir, né, o consumo de energia para fazer essa medida de pipoca e também o tempo gasto no preparo dessa pipoca. Então vamos lá. Tem pipoca pronta, pessoal. Quando a gente percebe que o milho, né, para de estourar, né, indica que não tem mais milho e a nossa pipoca ficou pronta. Esse preparo levou aproximadamente 4 minutos e gerou um gasto de energia de 5 centavos. Então é um consumo, né, bastante pequeno, né, pra fazer uma pipoca deliciosa aí pra quem curte pipoca. Vale lembrar, né, um cuidado que a gente tem que ter depois que o milho ficou pronto é toda essa superfície aqui, ela tá muito quente. Então ela fica bastante aquecida, né, sugiro, né, que sempre um adulto faça isso e evitar que as crianças coloquem a mão, né, que essa superfície aqui e toda essa estrutura lateral aqui, ela acaba aquecendo, aquecendo bastante. Eu quero mostrar pra vocês também o que sobrou, tá, de pipoca aqui. Percebe que tem algumas estouradas aqui ainda, né, e algumas que não estouraram. Então, quanto melhor a qualidade do milho e da pipoca, né, mais ela vai estourar, né, sem ter nenhum desperdício de milho. Terminada a pipoca, então, existe o processo de limpeza, né. O que o manual recomenda, né, a gente passar um paninho, né, esperar ela esfriar, né, deixar ela ficar fria, total fria, porque se a gente colocar a mão aqui em aquecida, a gente pode se queimar, né, mas passar um pano levemente umedecido, em toda parte, nunca lavar, nunca molhar, né, e nunca colocar, né, repetindo o que eu já falei, né, nunca colocar nenhum material aqui dentro, gordura, algum doce, chocolate, enfim, não colocar nenhum material, somente o milho de pipoca, né, e pra limpar um paninho levemente umedecido. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês no dia de hoje, sobre a pipoqueira da Britânia, modelo Pop Time. Um eletrodoméstico aí relativamente barato e que, na minha opinião, vale a pena a gente ter em casa. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.